Bom dia, boa tarde, boa noite. E cá estamos nós em dezembro deste ano louco. E apesar de a Encena ter cancelado a sua programação, se adaptar é preciso. E a Encena Companhia de Teatro criou uma programação online. Você não se afoga caindo na água, mas ficando lá. Em 2020 nós produzimos. Quatro episódios do Encena, 22 anos, histórias da companhia. Em 1998, um grupo de atores saía de uma escola de teatro. Seis edições do Sarau de Cenas em Casa. Com 152 números de música, dança, poesia e esquetes. Bem-vindos ao 21º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 22º. 23º Sarau de Cenas em Casa. 24º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 25º Sarau de Cenas 25º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. Eu estava morrendo de saudade de vocês. 25º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 21 episódios do Ensurto. Uma série de esquetes sobre o enclausuramento e o distanciamento social. 25º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 25º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 25º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 25º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 25º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 25º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 26º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 26º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 26º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 26º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 26º Sarau de Cenas da Companhia Encena de Teatro. 28 episódios do Memórias da Cena Biografias de grandes atores e atrizes Narrados com fotos de seus trabalhos Nesse episódio vamos homenagear Uma das mais completas e maiores atrizes do Brasil Em todas as profissões existem profissionais bons Profissionais médios e outros não tão bons Mas tem alguns que se destacam de uma tal maneira Que acabam se tornando referências E para produzir tudo isso foram necessárias 26 reuniões online Com várias horas e centenas de mensagens de texto Vamos nos manter seguros e vivos O mundo está em frangalhos Perdido cada um na sua dor Em meio ao caos surgem forças para se expandir Crescer, evoluir Tudo se transforma, toma forma, vira conhecimento Temos que agir, nos reinventar e ressurgir do caos Força Tudo passa O mundo está em frangalhos E para produzir tudo isso corra O mundo está em frangalhos Força O mundo está em frangalhos E para produzir tudo isso E para produzir tudo isso É visto por um noção